A Lágrima de todos os vencidos Os segredos dessa secreção divina O farmacêutico me obtemperou Vem-me então a lembrança ao pai Oiô Na ânsia psíquica da última eficácia E logo a lágrima em meus olhos cai Ah, vale mais lembrar-me eu de meu pai Do que todas as drogas da farmácia Legenda Adriana Zanotto